Música Não é a primeira vez que eu lhe vejo amor Quieta e com essa cara de tristeza As tempestades roubam as forças da flor E apaga o brilho da sua beleza Por isso eu quero lhe perguntar agora Se você acha que vale a pena As nossas cartas estão sob a mesa, amor E nossa aposta não é pequena Nossos caminhos serão de pedra e de atemperados Na brasa ardente que incendiou a nossa loucura Paixão é como fogo ao vento pelo cerrado Que sobrevive pra cultivar a vida futura O anel de fogo que seu dedo foi colocado É o que ilumina a ilusão que a gente procura E pela vida nós vamos juntos mudar, dobrar Sobreviver é no fim de tudo a grande aventura Não é a primeira vez que eu lhe vejo amor Tão quieta e com essa cara de tristeza As tempestades roubam as forças da flor E apaga o brilho da sua beleza Por isso eu quero lhe perguntar agora Se você acha que vale a pena As nossas cartas estão sob a mesa, amor E nossa aposta não é pequena Nossos caminhos serão de pedra e de atemperados Na brasa ardente que incendiou a nossa loucura Paixão é como fogo ao vento pelo cerrado Que sobrevive pra cultivar a vida futura O anel de fogo que seu dedo foi colocado É o que ilumina a ilusão que a gente procura E pela vida nós vamos juntos mudar, dobrar Sobreviver é no fim de tudo a grande aventura